Mercado da Bola, as curtinhas do Pimpim! Fluminense anuncia a contratação de William ex-Palmeiras! Fluminense tem mais um esforço confirmado visando a próxima temporada. Depois de Felipe Melo e do técnico Abel Braga, o clube anunciou a contratação de William Bigode por dois anos. Ele vestirá a camisa 17, Paulistão 2020, Copa do Brasil e Libertadores 2020 e 2021. Nesta temporada, porém, foram apenas 35 jogos e 10 gols, ficando fora até dos relacionados na final da Libertadores. Atlético Mineiro renova contrato com o goleiro Everson. O bicampeão da Copa do Brasil e brasileiro renovou o contrato com um dos seus destaques. O goleiro Everson, que tinha vinco com o galo até o fim desta temporada, teve sua permanência ampliada até o fim de 2025. Foi a primeira renovação de contrato do elenco campeão, já que os outros atletas têm contrato com um alvinegro até 2022. Tchau, tchau!